Olha, essa novilha aqui tem oito meses de prêmio. Ela é um três quartos aí. E é de vaca meio sem cumbuia holandesa aí. Essa é uma vaca. Já que o segundo passo tem gente. Vaca de matinho que é a venda. Ovelhazinha holandesa aí nesse oito dias tá parida. É gente, aí é o gato de cocó. Inicio pelo do rancho né. Quem interessa é só vir aqui nos meus contatos e começar com a gente. Ovilha aí é. Capa preta que sete meses de prêmio aí.